...desse. Ele pretende daqui a 50. Você não acompanha, você deve saber que foi uma bagulha. E aí, gente, vocês pretendem morar onde? Em Paris? Não, aqui, André. Eu acho que vocês deviam fazer uma belíssima viagem e voltar, não é? O que é isso, meu avô? Está sugerindo uma lua de mel? Espera aí, o juiz está presente. Eu não sou juiz de paz, mas posso casá-los agora mesmo. Nós já estamos casados, e muito bem. Eu quis falar com a senhora lá no clube, mas disseram que a senhora já tinha saído. É, e eu... eu não demorei quase nada lá. Dona Gilda, está acontecendo uma coisa muito séria na prefeitura. Eu não sei se eu quero saber dessas coisas não, Regis. Mas a senhora precisa saber. Alguém está querendo sujar. Sua barra é do doutor Severo. É uma história a respeito da estrada Tangarauro Verde. É que dizem quando o doutor Severo era prefeito, ele desapropriou as próprias terras e com um preço super valorizado. E o Nilo já até andou descobrindo documentos, comparou preços. Bom, eu não sei, Dona Gilda, mas... Eu acho que vem complicação por aí. Eles que ousem fazer alguma coisa. Eles que ousem sujar o nosso nome. Mas, Dona Gilda, seria bom se a senhora... Não interessa o que é bom ou o que deixe de ser bom. Eu sei muito bem o que é bom. Eu sou muito forte, estou ouvindo o resto, muito forte. Eu estou muito viva. Eu não estou destruída, não. Eu sou Gilda Pompeo de Toledo Blanco. Calma, Dona Gilda. A senhora está nervosa. A senhora quer que eu pegue um calmante? Não! Eu quero acabar com essa coxa toda. Eu quero acabar com essa sujeirada toda. Mas a senhora pode arrumar um advogado. Pra quê? Pra quê? Pra me trazer o Severo de volta, é? Pra me trazer os meus amigos de volta? Eu estou um pouco me lixando pra esse problema de estrada. Aquelas terras eram minhas, muito minhas. Eu agora estou pensando no resto. Eu estou pensando em me vingar. Eu estou com ódio deles todos. Eu não estou destruída, não, Regis. Eu não estou, não. Eu estou viva. Eu estou muito viva. Eles estavam rindo de mim. Eles estavam rindo de mim. Mas eles não vão rir mais de mim, não! Eles não vão rir de mim, não! E sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai, vai embora! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Tentando com o Sassá, aí eu comecei a sentir um mal-estar, umas tonturas, assim, eu fiquei meio zonza. Ih, doutor, ela ficou, parecia que ela tava tontinha, tontinha de uma vez. Ah, mas o coração também, a pressão tá boa. É, não deve ser nada, deve ser o estresse, com essa emoção toda da prefeitura. Amor, fica quietinha, Clotilde, não fala muito, não, não fala demais, não. Eu precisava examinar você um pouco melhor, Clotilde. Sassá, será que você poderia nos deixar sós? Oh, não, de certo, claro, mas o senhor tem certeza que não é nada grave, não, doutor? Não, não, não é nada, só que eu não posso examinar bem a Clotilde na sua frente. É, claro, dá licença, de certo, dá licença. Você sentiu alguma coisa já antes? Já alguns dias atrás, eu senti o mesmo mal-estar e tonturas. Clotilde, eu acho que você deve fazer um teste, porque, pelos sintomas, você tá grávida. Grávida?